Fala galera do DC Games, maravilha! O Power Rangers está em pré-temporada, vou pedir muito seu like cara, para o vídeo agora, dá um like para esse vídeo ganhar muita visualização e a gente seguir o nosso super modo carreira. Pré-temporada em andamento, time naquele torneiozinho maroto, já classificado, pegou a equipe do Young Boys, jogo apenas para cumprir tabela, Beludo botou o time praticamente reservão. E saiu na frente, 1x0, um balaço lá no ângulo, 1x0 para os Power Rangers, aí ó, toque bonito e o chute dele para fazer o gol. Estou no seu nome dele, esqueci. O Young Boys empatou o jogo, cruzamento, rapaz, que foguete! Tudo igual, 1x1, um jogo que não valia mais absolutamente nada, porque o Power Rangers já estava classificado. E o Young Boys virou o jogo, jogadinha pela canhota, chute forte, cruzado, 2x1 para o Young Boys, cara. Olha que trama linda dos caras! Eles perderam os dois jogos, mas estavam vencendo aí o todo poderoso Power Rangers! E aí começou o show dos Blues! O gol de empate de Candeias! 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 Empatou o jogo para o Power Rangers! Tudo igual, 2x2! E a virada veio no finalzinho! Incrível jogada! E o chute cruzado! Rasteirinho! Rasteirinho! O goleiro ficou só no cheirinho! E o gol do Godgorets, que eu acho que é o nome dele, o nome dele é meio complicado, rapaz, o nome dele, mas o que importa é que ele fez o gol aí. Terminamos em primeiro com 100% de aproveitamento no grupo A! E aí a gente pegou o Cardiff, time do país de Gales! Semifinal da competição! Muitas homenagens para Emiliano Sala, que se apresentaria ao Cardiff, mas está sumido, cara, num acidente sério de avião. Com a bola rolando, a equipe tentou, bateu muito forte, olha aí, ó! Chute do Morelos e Morelos, e a bola saiu pela linha de fundo, chute torto, bisonho do Morelos, abre o seu olho, Morelos! E o Cardiff fez 1x0 com o Peterson, de cabeça, primeira trave, fundo do gol! 1x0 por Cardiff, semifinal do torneio dos campeões, o troféu dos campeões! O Morelos empatou o jogo para o Power Rangers, giro bonito, perna esquerda na bola, pimba, fundo do gol, tudo igual na semifinal! 1x0 para o Cardiff, 1x0 para o Rangers! Só que não deu, cara, o Cardiff fez o gol da classificação no finalzinho, naquele esqueminha, né? Barcelona Mode, chute forte do Arter, fez o gol que deu a classificação para a equipe do Cardiff, E terminou assim, final, Cardiff 2, Power Rangers 1! Beludo muito preocupado, cara, com a atuação dos seus centro-avantes, do Abel, do Morelos, foram muito mal na pré-temporada, E com isso, Beludo foi ao mercado! Foi ao mercado e contratou um novão para a temporada! Vem aí, o holandês matador! Vem aí, Wolfswinkel! É o novo 9 do Power Rangers, e hoje a gente segue com a abertura oficial da temporada do Campeonato Escocês! Vem aí, Wolfswinkel!